Eu fiz um estágio lá na Capitol Hill, Baptist Church, Pastor Mark Dever. E eu confesso que quando eu cheguei lá, eu pensei, esse é o show do Pastor Mark Dever. Vamos ver tudo o que o Pastor Mark Dever fez. E conforme eu fui passando o tempo lá, eu fui vendo coisas sábias nas reuniões de presbítero, ou as coisas que às vezes acontecem na forma como ele prega. E eu pensando que tudo eram coisas que ele trazia. E conforme eu fui percebendo, não, isso é a ideia de um presbítero, de um pastor ali. Isso foi um outro, que nem era membro na época, que perguntou pra ele uma coisa e despertou ele pra algo. E eu percebi como aquela igreja e a saúde que ela tem hoje, sim, tem muito da liderança do Dever, do seu treinamento, do seu mentoreamento, do seu discipulado. Mas como cada um daqueles presbíteros contribuíram significativamente pra saúde da igreja. O Pastor Mark não consegue fazer tudo, nem nós conseguimos fazer tudo. Especialmente conforme a igreja cresce, nós temos mais desafios, mais pessoas, mais problemas, mais oportunidades também, missões e outras questões. E esse governo plural, essa liderança plural, ajuda a poder nortear e poder suplementar os dons.